Nos próximos 5 minutos eu vou guiar uma meditação muito simples que não requer nenhuma experiência ou prática prévia. Você só precisa se sentar confortavelmente e não ser interrompido durante esse tempo. Sentada numa cadeira com os dois pés apoiados no chão, as mãos apoiadas nas pernas, inspire profundamente o ar e ao expirar sente um relaxamento geral do corpo. Mais uma vez, inspira o ar e sente internamente como o ar enche os seus pulmões, viaja por dentro do seu corpo e faz o caminho de volta e sente um relaxamento ainda mais profundo. Mais uma vez, respira profundamente e ao expirar sente o seu corpo completamente relaxado. Sente a maneira como seus pés contactam o chão e sente o peso do seu corpo sobre a superfície que o sustenta. Observa onde os seus pensamentos vão, tenta observar com alguma distância, sem nenhum julgamento e volta para a respiração. Sente a temperatura do ar quando entra pelas suas narinas e a temperatura desse mesmo ar quando ele sai pelas suas narinas. Seja consciente de todos os sons ao seu redor e também quais são exatamente as sensações dentro do seu corpo nesse exato momento. E se de novo seus pensamentos estão divagando por aí, só observa onde eles foram e volta novamente a atenção para sua respiração. O ar que entra e que sai pelas narinas, sente qual é a sensação tátil nas suas mãos, seja no contato com a sua própria pele ou com o tecido da sua roupa. Traz brevemente sua atenção para a musculatura do seu rosto. Sente a tensão remanescente e relaxa. Agora traz atenção para o seu pescoço e a região dos ombros. Sente a tensão nessa região e relaxa. E sempre que notar os pensamentos divagando por aí, volta para a respiração. Sente a forma como o ar entra e sai do seu corpo. E aos poucos e devagar, movimenta lentamente os dedos das suas mãos, movimenta os seus pés. Se você tinha os olhos fechados, abra os olhos. E só por alguns instantes, fica bastante consciente da sensação geral no seu corpo e na sua mente. Lembrando que isso é um treinamento de uma nova habilidade e que, como qualquer outra, demanda prática. Até a próxima sessão. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto